Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a imprensa, munícipes e na vitória, hoje em especial os colaboradores da Cobertrage. Eu só queria fazer um breve comentário sobre um acontecimento muito triste que ontem teve no bairro Rio da Areia, onde uma casa foi totalmente destruída por um incêndio e teve a morte de uma senhora. Mas essa fatalidade, de repente, poderia ter sido evitada ou, pelo menos, amenizada se não fosse a ação de centenas de curiosos que se aglomeraram em volta dessa residência, com os carros atravessados no meio da rua e que o caminhão do bombeiro não conseguiu chegar perto dessa casa. Infelizmente, veio a falecer, eu conheci a dona Irene, uma senhora muito correta, muito trabalhadora. Nessa casa também funcionava uma pequena marcenaria, que era o sustento ali da família, onde o filho dela trabalhava. Então, foi totalmente consumido. Eu queria pedir também, de repente, até que a imprensa desse um ênfase em cima desse assunto, comentasse, publicasse, informasse a população, para não querer filmar, tirar foto da desgraça alheia. Abra caminho, se afaste, para que o profissional possa chegar e fazer o atendimento, não só num incêndio, num acidente de trânsito. Até o próprio presidente Telmires, que já foi polícia, já deve ter passado por situações semelhantes quanto a isso. Então, ficou o casal, o filho e a nora da mulher, com duas crianças de 10 e 12 anos, totalmente desamparados agora, sem a casa, sem o sustento, que era a marcenaria. Até estão fazendo uma campanha para quem puder fazer doações, seja material de construção, seja roupa, alimento, porque perderam tudo. Eles estão recebendo no centro comunitário do Rio da Areia. Então, mais uma vez, eu queria fazer um pedido, reforçar aí as mídias locais, presentes aí, não sei, o Paulo aqui, também que tem bastante visibilidade, o Jair Nunes, acho que o Bocudo também já foi embora, mas que explanem o assunto, conscientizem a população. Quando tiver uma ocorrência dessa, evite se aproximar, fique longe. Não tente ir lá filmar, tirar foto para jogar na rede social a desgraça dos outros se querem ganhar um like. Então, sobre esse assunto, seria mais ou menos isso. E eu queria parabenizar a Copertrage, que está passando por todo um processo de mudança, estão regularizando tudo certinho. Esse é o caminho certo. Com certeza, no que precisar, a Câmara de VH2 está aí para dar o apoio. Serei, senhor presidente, uma boa noite a todos. E aí